Me fala teu nick, tua idade, de onde você é? Meu nick é Patrulheira de Vido e eu sou do Rio de Janeiro, tenho 12 anos. Beleza, eita, nem parece ter 12. Vem, você, você, você. Eu peço pra falar o nick, rapaziada, porque assim, tem hora que eu não sei falar. Tipo esse Michelzinho, não, o Michelzinho é de boa pra falar, mas tem uns aqui que tem um nick aqui, uns nick meio de... Eita, eu perdi minha espada. Tem uns nick aqui meio difícil, entendeu? Então é complicado, vai. Meu nome é Michelzinho, 26, eu moro em São Paulo, eu tenho 14 anos, vou fazer 15. Você, vem pra cá. Me fala teu nick, que eu acho que nem precisa muito, que dá pra entender tua idade e de onde você é. Belas palavras, amigo. Tá mutado. Desmuta, cara. Volta aqui, cê tá mutado, cara. Meu nick é refrigerante, tenho 13 anos, estou na praia. Beleza, vai ao final da fila, vai. Meu nick se pronuncia musa e tenho 15 anos, sou de São Paulo. Beleza, beleza, vai ao final da fila. Ô, rapaziada, esse aí dá pra fazer um GF, mano, já escutou a voz do cara. Meu nome é Piretizinho, eu tenho 14 anos e sou de Minas Gerais. Meu nick é Vitor Fable, eu te tenho 11 anos e sou do RJ. Do RJ, ó. Sou do RJ. Eu sou do RJ. Não, volta aqui, calma aí, não terminei não. Volta aqui, filho. Me fala uma coisa aí, é verdade que lá no Rio vocês trocam tiro, viado? Depende. Meu nome é Mike Andelani Treppi, vou fazer 14 anos e moro em Angola. Moro em Angola, eita. Ah, final da fila, brabo. Você, você foi o primeiro, né? Vem, vem aqui, vem aqui, vem, vem. Pode vir já. Me fala, me fala um jogo com a letra T, mano. Um jogo com a letra T. De Haria. Bravo, brabo, brabo, lá no final da fila. Tetris. Eita, pegou brabo, brabo, brabo. Eu não imaginei que ninguém ia falar isso, não. Eu vou ter que sair por uns 5 minutos aqui para botar o leite para fora. Vai, 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 final da fila, vai. Pagabundo. Que? Meu Vitor, me fala um jogo com a letra T. É... T-Lounge. T-Lounge não é um jogo, é um lounge de Minecraft. Não, mãe. Bora, meu filho, pode demorar, não. Demorou muito, foi de comes e bebes. Você, me fala um jogo com a letra T. Debride. Debride? Olha, Debride é um modo de jogo, não... Tá, tá, tá. Eu aceitaria se alguém falasse Bad Wars com a letra B, né? Então, Debride também conta. Você, você, me fala um jogo com a letra T. Transformers Angry Birds. É... The Last of Us. Peckin. Quê? Peckin. Um animal com a letra G, rapaziada. Deixa eu pensar. Golfinho. Muito bem, vai lá, pro final da fila. Gavião. Galinha. Gato. Miau. Girafa. Bora. Vai de ralo, se não falar nada, hein? Iuuu. Não sabe, não sabe. Não sabe. Não sei. Ó. Vai de ralo. Te dou cinco segundos. Um, cinco. Me fala um filme com a letra M. Múmia. É a múmia, não múmia. Vai. Pensa de novo. Não, não. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Vou te dar mais uma chance pra pensar. Um filme com a letra M. Tchau, 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 tchau. Você, um filme com a letra M. Meu malvado favorito. Beleza, beleza. Dá o final da fila. Passou, passou. Minions. Beleza. Ó, os dois pegaram a mesma coisa, basicamente. Vai, você. Um filme com a letra M. Madagascar. Um item no Minecraft com a letra P. Picareta. Beleza. Papel. Você, Mike. Um item no Minecraft com a letra P. Pá. É o quê? Pá. Pá. Vai, vai. Passou, passou. Eu vou continuar com a mesma pergunta até vocês errarem, mano. Vai, continua. Com a letra P. Pedregulho. Pedra. Calma. Ó, vai embora. Pedaliza. Vai, vai. Pedra polida. Os caras tão falando tudo pedra, mano. Daqui a pouco eu vou tá... Bora. Calma aí. Tchau. Tem que calmar aí não, filho. O meu agulho aqui é rápido. O nome de um servidor de Minecraft. Eu sabia que alguém ia falar esse, mano. E já falou, já falou. Tchau. Ó, é o seguinte. Beleza, Vito. Você ganhou, mano. Eu vou... Ô, Patry. Me fala um desenho animado que o nome dele começa com a letra B. Bom dia, companhia. Não é um desenho animado. Vocês querem que eu pule essa pergunta? Eu acho que essa aqui de todos é a mais difícil. Vocês querem que eu pule ela? Eu deixo ela pro final, então? Vocês querem que eu pule? Sim ou não? Não? Vocês são safados, né? Vocês querem que eu mate ele, né? Tchau, tchau. Foi de vez já. Me fala alguma coisa aleatória aí que tem dentro de banheiro. É, uma pia. Papel higiênico. Chuveiro. Escova de dentro. Tampo. Cogitilador. Sabonete. Creme de cabelo. É... Pasta de dentro. Desodorante. Privada. Espelho. Chuveiro. Ô, ô, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. O quê? Não já falaram chuveiro, rapaziada, ou não? Eu tô com a impressão de que sim, mas eu não tenho certeza. Hum... Cara... Ó, eu vou deixar passar. Quem falou chuveiro? Quem falou? Se alguém falou, eu só falo que falou, ué. Eu falei. Não, sem ser você, né, o Vitor. Outro. Ninguém falou, então? Ah, então ninguém falou. Ah, então vai, vai. Liberado. Torneira. Desentupidor de vaso. Lâmpada. Beleza. Todo lugar tem lá. Aqueles armarinhos que ficam embaixo da... Tchau. Não falou o nome, vai embora. Me fala uma frase que toda mãe fala. Quando você chegar em casa, você vai ver. Beleza, vai lá, vai lá. Você não é igual a todo mundo. Na volta a gente conta. Vai lá. Te dou cinco segundos. Um... Cinco. Personagem com a letra S. Superman. Tatoru Gojo. Beleza, vai lá, vai lá, o... Otaku Fiji. Spider-Man. Sasuke. Beleza, beleza, vai lá. Cell Face. Quê? Cell Face. Que porra é... Não, calma aí. Eu vou ter que pesquisar aqui, não. Meu Deus, mano. Olha o cara. Mano. Caraca. Eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui que ele é psicopata. Fala, pireite. Não sei, cara. Mata aí. Tchau, tchau. O nome de uma flor do Minecraft. Rosa. Você, Veto. Girassol. Baganduço. Caraca, o cara... Pegou das versões recente, filho. O Lipa. O quê? O Lipa. O Lipa, vai. Passou, vai. Margarida. Orquídea. Orquídea. Esse cara tá pesquisando. Eu tenho quase certeza que esse cara tá pesquisando em algum lugar. Dente de leão. Flor silvestre azul. Esse cara pesquisou. Esse cara pesquisou. Eu não pesquisei. Como que é essa flor, então? É cinza... É... Ciano. Em que versão que era esse nome? Ah, eu não sei. Só vi. Iiii. Só viu aonde, então? No survival. Iiii. Tchau, tchau. Copiou. Copiou. Viu. Viu no Google. Viu no Google. A última perguntinha, mano. Só tem dois agora. E a última é comida com a letra L, mano. Tem bastante. Limão. Limão? Beleza. Vai, vai. Putz. Se não é comida, irmão. Calma. Tô tentando limpar. Ó. Vai embora. Um. Dois. Tchau. Mano, tinha muita, velho. Tinha lasanha. Tinha... Tinha... Que mais? Linguiça. Lasanha? Lasanha não é. É com... Lasanha não é tudo. Você faz o que? Enfia no... É pra comer, é pra botar na boca. Mas é isso, é isso, é isso, rapaziada. Ó, manda um beijo aí pro vídeo de vocês aí. Beijo. Valeu, valeu, rapaziada.